Rio Ipanema, aqui no sertão das Alagoas, Marco Silva para o canal Sou Mais Brasil. Meu povo amado do meu Brasil, olha a maravilha como está o nosso Rio Ipanema. Aqui é Alagoas, aqui é Brasil, aqui a felicidade mora por aqui, olha como está o nosso Brasilzão, nossa Caatinga, olha que cena espetacular. Aqui ele desistiu pessoal, olha que coisa interessante, eles mesmos se prontificaram a atravessar sozinhos. Olha, o outro vai ali na frente, olha, eita, caiu, olha. Atravessou, que ele está acabando de atravessar aqui o Rio. É cena fragante, né? Primeira linha, que desceu ali, caiu ali, olha, vai saindo, vai tranquilamente, não cansou não. Chegou em uma partezinha ali. Vai lá, olha, olha, se eu consigo mostrar para vocês. Vai, 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 já vai perto isso aí, ele vai encontrar muita dificuldade não. E agora ele está nadando contra amarelo, nadando para cima, enquanto ele vai descendo, tudo bem. Agora quando vai nadando para cima, vai cansar mais. Vai lá, bem próximo de sair. Olha, chegou em uma pedra lá. O peixinho ele não sabe, ele não procura nadar de outra forma. Se ele nadaça direto, já tem saído já. Mas a gente vai saindo, pessoal, já. Graças a Deus ele não vai. Olha aí, pessoal, aqui Rio Ipanema. Canal Marco Silva Sumais Brasil. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL